Fala moçada, vou aqui visitar o Cicred, que afinal é minha cooperativa, Cooperativa Sudoeste, Mato Grosso, Pará. Fala moçada, Rodrigo, aqui da Rural Book, presente na Agrishow, mais uma vez, terceira edição, estou aqui, a minha terceira edição, estou aqui com o Samir, que é gerente de negócios e desenvolvimento, não é isso? Gerente regional de desenvolvimento do Cicred. E eu vou conhecer um pouco mais aqui do Cicred, a relação com a Agrishow, porque eu sou cooperado, a Sudoeste, Mato Grosso, Pará, e é sempre bom ver presente o Cicred aqui nesse evento tão grande. O que você está achando de toda essa Agrishow do ano 2023? Olá, Rodrigo, olá a todo mundo. Com certeza a Agrishow é a maior feira da América Latina, novamente tendo esse protagonismo de ser uma feira grande, gigante, com vários expositores. E o Cicred, mais uma vez aqui, marcando presença, tradicionalmente, sempre na Agrishow, trazendo produtos, serviços, linhas de crédito para o nosso agricultor, para que ele possa desenvolver a sua atividade, que ele possa ter o melhor rendimento da sua safra. E o Cicred é um dos grandes patrocinadores também da feira, não é isso? Sim, esse protagonismo dessa feira, nas linhas de financiamento, o Cicred está entre os três maiores repassadores de crédito rural do país. E na safra 22 e 23 já estamos chegando a quase 37 bilhões empregados no agro e o destaque para 10 bilhões para os pequenos produtores, os pronafianos, que já foi distribuído esse recurso para esse pessoal fazer a sua safra. E o termômetro aqui da Agrishow 2023, como é que está? Rodrigo, os juros, todos nós sabemos, os juros esse ano em patamares mais elevados que o ano passado, isso inviabiliza um pouco ali a questão da negociação, mas tem muito negócio ainda saindo, a feira está recebendo bastante visitantes, acredito que vai ser um público recorde esse ano, mas muitos negócios acontecendo, mesmo ainda com a taxa de juros um pouco mais alta. O grande destaque nosso é o consórcio, nós estamos com 30% de desconto nas nossas taxas de administração, com taxas a partir de R$ 5,80 no plano total do consórcio, para o produtor trocar a sua máquina, trocar o seu trator, então esse está sendo um bom negócio que o produtor está vendo, está vendo ganhos em fazer o consórcio, é um produto que está tendo bastante saída aqui na Agrishow 2023. Show, isso aí, mandar um abraço para a turma da Cooperativa Cidade de Mato Grosso Pará, e é isso aí, quem coopera cresce, não é isso? Isso aí, gente que coopera cresce, um abraço para o nosso Brasil inteiro, um abraço aí para o pessoal do Pará e do Mato Grosso. É isso aí, vindo na Agrishow, tive que passar aqui nesse crédito, que é um dos cooperados aqui. Esperamos vocês. Abraço, valeu, vamos rodar mais. E aí E aí E aí E aí